Fim de toda a soma, da primeira porta, e saco del muro Onde é que e de hora, é do sono em piensa, move da cabeça, e saco este muro Parece que é uma loucura, Morena vem a meu lado, ninguém vai ficar pelado Quero ver este futuro, Parece que é uma loucura Mareta vem ao meu lado, quem vai ficar pelado Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja o moreno, oi, vem balançar, futuro Oi, 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 oi Oi, 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 oi o 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 que é uma porta entre lento, que convierte em fiel uma mão arriba, cintura sopla dá-me a ver a volta e sacude duro não te quites agora, que tu solo empieza move a cabeça e sacude duro parece que é uma loucura vende as estrelas de um lado que vai ficar esperado que o que mexe é futuro parece que é uma loucura entra bem ao meu lado quem vai ficar esperado oi 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 é pra quebrar futuro vamos dançar futuro oi 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 seja moreto ou doira vem pra dançar futuro oi 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 não arriba, cintura sopla dá-me a ver a volta dançar kuduro não se canse agora tudo só começa move a cabeça dançar kuduro e nem vai ser oi 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 oii oi 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 tar e assim Terror no meio dentro não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau